O cara, bora leite house então com esse lugar que é muito ruim Cara, tem uns quadros caindo aqui, tem uns quadros vindo pra nós Putz, eu caí errado, velho Tem muito, tem muito, nossa... Nossa, lascou, lascou Nossa senhora Nossa senhora, minha nossa, nossa, nossa Tem, tem, olha ele Vigna escorta, Pfeiffer Acabei Muito Muito negro caí aqui, papai Muito Ai, bota Sei lá que eu peguei Carai Bota dos inferno Não vou falar que eu to sem kit né, senão o lixoso ai vai falar Estou com pouco kit Eu to sem nenhum kit, ah não, é mesmo assim Dá um pouco ai Eu não tenho kit Opa, me dá meu colete Não Não, eu já tenho Eu já tenho já Vai pegar ai Em cima da casa, põe ai Põe ai Opa Bota o carro em cima da casa, rapaz Eu vou subir com o carro, quer ver? Olha o carro lá, trumpela logo Nossa, que velocidade é essa Junho? Fica invisível ai, põe, é da hora esse negócio ficar invisível, véi É verdade, mas só pra quem gosta de fugir né, eu Eu vou subir no plano Eu vou te passar aqui Quem que é, é player? É, energia aqui tava a 10 Sendo que o buggy carrega toda hora O cara então é um xerox homens Xerox 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 Que isso Family friends Quem usa, me atira Que é pra ai, que é pra ai É player, é player Tamo ai Retouro Xerox Trilogado 스 Que cinho Oxe Amorante Embora que sem kill não tenho conteúdo Fala aqui ela. Tô da hora. Tem que ter 101, senão não... Ah, não. Na direita, na direita. É pra aí, é pra aí. É playstation. Playstation. Tirei o colete de 1. Ah, MKRI. Derrubaram o MKRI. Ah, finalizei. Finalizador. Finalizador. Matei um. Matei um. Matei, matei um. Matei eu. Obrigado, foi o lendário amigo. Você é um inimigo. Obrigado amigo, você é um inimigo. Quem chamou meu drop aqui? Eu. Nossa. Tem uma lendária aqui, é. Ó o cara lá no teto lá, ó. No teto não, no... No morro. Aqui ó, J.K. Nossa senhora. Eu vi essa. Nossa senhora. É muito forte. Ah, o Homem de Ferro. Me atropelou. Nossa. Nossa. O cara voou, parceiro. Caraca, viado. Tá me finalizando. Socorro. Nossa. De lá. De marcado. Ah cara, não ia me salvar. Banho de lixo. Cacete, véi. Não salva que eu tô sem revêves. Sem revêves. Ela tá de cara. Pegar só teu colete inteiro aqui. Obrigado. Agora eu jogo melhor miado. Eu jogo melhor miado. Eu jogo melhor miado. Lamiado. Lamiado, robozinho. Deiteei o robô. Deiteei. Eu vou lutei aí quando vocês tão tretando aí, né? Tomou sem. Boa. Isso aqui vai pro meu anal amanhã. Opa. Que isso, rapaz? Que que é isso? Que que é isso? Que é tão deslegante, hein? Olha, como é que você atravessa um rio? Caraca. Passou. Passou ainda. Eu não consegui empagar. Ah, ele bugou já. Ele vai sumir, quer ver? Sumiu, sumiu. Sabia. Achei. Cadê? Eu tenho que gravar conteúdo. Deixa eu pro pai. Vai treinando isso. Eu vou te seguir aí. Não, não. Eu vou te seguir aí. Não, não. E esse é assim, tá, né? Ah, me ajuda. Ah, me ajuda. Toda hora, viu? Toda hora. Toda hora, velho. Toda hora, velho. Será que ninguém ajuda o L de lixoso? Bora não, bora não O L de mangueira Acho que é pregui sim A tocha? É MKI, bora passar a mangueira nele Bora, bora, bora Ah, espera, espera chegar, mano Passa a mangueira nele Passa a mangueira Passa a mangueira Agora finalize com a mangueira, finalize com a mangueira Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano, meu bug, meu Rudy buga todo, véi Meu bug Meu bug Meu bug, meu bug ruga tudo Meu bug ruga tudo Meu bug ruga tudo Meu dedo sai, véi Tinha um formigão por aí, rapaziada Aí, ó Segura o grosso Segura o grosso O mangueirão de vocês já carregou, né? Já O mangueirão de vocês é foda Que isso, rapaz O que é que eu não quero saber? O que é que eu não quero saber? Onde? Tá no morro, tá no morro Tá no morro, tá no morro Bora Que atais Meteu mangueirão Se for play, já sabe Ativa a mangueira Tá mais pra frente Aí, 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 aí Play, play, vai, vai, vai E play, pô Não, 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 não Despede só, mangueira Ficado desesperado, véi Eu vi alguma coisa aqui Cara, é lagadíssimo aqui atrás Ah, lixoso Cara, voou Nossa Ó o cara ali ó Nossa Eita, pega Fui parar dentro do carro Eu já desisti de... Eu não ia aparecer aqui do nada, véi Eu já desisti de tentar matar Ah, desisti, mas 5 kills tá bom já Que isso, tá tomando aqui Quem é aqueles cara lá em cima, lá? Aonde, velho? Marca aí, marca aí Casa principal Bora lá, potele, os cara Bora lá, potele Cata aí, potele Cata aí, potele Cata aí, potele Mangueirão, mangueirão Jogou a mangueirão Caiu um MKR aqui Matei Bora lá, bora lá Pera aí, deixa lá o DM aqui É meu cacete Help me 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 Tá cantando, tá ligado? Não, da música é Help Me Joga o Reveola Deixa Tá tirando, tá tirando Tem não, tem não, tem não Joga Tem não, tem não Ah, lixoso esse emulador, véi Vai Reg touchdown mas o que é aquilo que tá aparecendo no meu computador? D'Sicos Opa a cara pegando drop Tem não, pô حis Eu não quero ir pro l Mantris Tem cara que não morre em cima, não morre em cima. Vai, vai, vai. Vai, não deixou a DM matar não. Que isso? Que isso? O cara usando... Caraca, meu. Se usar um mangueirão e entrar no carro, o que acontece? Malzão. É. Vai jogar um COD hoje? Bora jogar um COD, mas daqui a pouco. Não pode ir. Não pode ir. Sabe o que é isso aqui? Eita pega! Quase, quase, quase. Segura a mangueira. Até assim é. Eita pega! Eita! Vamos jogar os quatro para o lado de mangueirão. Nós chamamos o time para casa. Usa os quatro, que atravessa a parede mesmo. É sério que atravessa a parede? Não, atravessa não. Atravessa, tá vendo? Não, não. O que atravessa é a torreta do guarda noturno. Então não faz sentido. A água devia atravessar também. Tchau. Tchau.